Música Residentes da autarquia de Vilanculo consideram que a vinda do Papa Francisco a Moçambique irá fortificar as relações entre os povos. A chegada do líder espiritual da Igreja Católica, agendada para 4 de setembro corrente, é aguardada com enormes expectativas pelos moçambicanos. Em Vilanculo, os cidadãos afirmam que a vinda do sumo pontífice vai fortificar o sonho dos moçambicanos de viver em ambiente de paz efetiva e reconciliação permanente. Gostaria que a visita do nosso assessor, o Papa, muda um bocadinho para que a gente termos um amor grande e duradoura. Vira-nos aconselhar que nós somos irmãos, nós somos iguais. O Papa, dizer diretamente às pessoas, olha lá, irmãos, para que o vosso país seja bem gerido, tem que se unir, ser a mesma pessoa, um sentir como o outro. Os residentes de Vilanculo querem ver do Santo Padre uma mensagem de conforto que contribua na eliminação dos males que afetam os países e os moçambicanos. O padre da Igreja Católica em Vilanculo explica que um grupo de crentes irá deslocar-se a Maputo para fazer parte da missa religiosa a ser celebrada pelo Santo Padre. Babambosa refere que a visita do Papa ao nosso país será a ocasião ímpar para a união não só entre os católicos. Quando vem o pai ao encontro dos filhos, com certeza tem algo para dizer. E nós esperamos que essa mensagem do Santo Padre vai ser muito benéfica para todo o povo de Moçambique. E não só, mesmo todo o povo de África. Com certeza será uma mensagem de paz, de alegria, de reconciliação, porque ele é servo de Deus e ele vem em nome do Senhor. Neste caso, a união torna-se um elemento indispensável para o desenvolvimento do povo inteiro. O Santo Padre vem visitar a todos, ele não vem visitar só os católicos. Esta será a segunda visita de um Papa a Moçambique. A primeira aconteceu em 1988, na altura, por João Paulo II. O Santo Padre vem visitar a todos, ele não vem visitar só os católicos.